Está no ar o programa Jogo Limpo, aqui na sua Imagem TV. Seja muito bem-vindo. Hoje no programa nós vamos falar sobre impeachment. Impeachment da presidente Dilma Rousseff, que acaba de deixar em definitivo o cargo de presidente da República. E também a posse do vice, ex-vice-presidente, agora presidente da República, Michel Temer. No programa de hoje eu vou conversar com o advogado especialista em direito constitucional, Revelino Amaral e também, como cientista político, Davidson Cruz. O programa está imperdível. Vamos lá daí, nós já estamos no ar. Muito bem, como nós anunciamos na abertura do programa, o meu entrevistado é o advogado especialista em direito constitucional, Dr. Revelino Amaral. Seja muito bem-vindo ao programa. Alegria em recebê-lo aqui, viu? Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Prazer é nosso. Revelino, é um momento de muitas coisas acontecendo, né? Impeachment da presidente e o processo está se discutindo demais a questão da legalidade jurídica do processo. Fabiano, na verdade, esse processo ele trouxe, ele foi um divisor de águas para o nosso país. Foi a primeira vez que isso aconteceu, ao contrário do que alguns poucos imaginam. Então, no caso do ex-presidente Collor, nós não chegamos a esse momento processual, digamos assim. Então, quer dizer, não houve essa votação na Câmara, no Senado. Então, na verdade, foi um processo novo. Esse processo foi chancelado pelo STF, foi presidido pelo presidente do STF, o ministro Lewandowski. Então, foi um processo novo, inovador e, obviamente, está trazendo reflexos positivos e negativos para a sociedade como um todo. Esse processo teve vários atores principais, né? As denúncias foram surgindo, né? E culminaram com um processo dessa natureza, que é um processo que traz reflexos para o país todo. E, na verdade, o ator mais importante desse processo todo foi a própria sociedade, que se mobilizou, que se organizou, que foi para as ruas, acompanhando todo o caminhar desse processo, manifestando o seu interesse, tanto quanto ao prosseguimento, quanto ao não prosseguimento, né? Então, a sociedade foi determinante para que a gente chegasse nesse ponto de um julgamento, de um processo de impeachment, quer dizer, de tirar um presidente da República do seu posto. E culminou com essa decisão, né? E hoje a gente tem essa decisão, esse processo de impeachment teve três fases muito bem distintas, quer dizer, o recebimento dessa denúncia, O processar desse processo, com a oitiva de todas as testemunhas que foram arroladas, tanto pela defesa quanto pela acusação. E, finalmente, o julgamento no Senado, com obrigação de maioria, né? Quer dizer, são 81 senadores que compõem o Senado Federal. Precisaríamos ter dois terços, no mínimo, para aprovação desse processo de impeachment, para o afastamento. E, no finalzinho desse julgamento, a gente teve, a meu sentir, e essa é a minha opinião, um deslize quanto ao fechamento desse julgamento. Quer dizer, esse julgamento foi fatiado, teve uma primeira fase. E essa decisão, é bom que se diga, foi do ministro Lewandowski. Ele que tomou essa iniciativa. Ele desmembrou esse julgamento. Na verdade, foi uma solicitação da base do PT e ele acatou, não foi isso? Ele acatou e, na verdade, a meu sentir, isso trouxe uma discussão que vai se prolongar por muito tempo, né? Ele dividiu o afastamento e a inabilitação. E, na verdade, a gente tem dois parâmetros a seguir, que são a Constituição Federal e a própria lei do impeachment, uma lei de 1950, enfim, e a Constituição Federal no seu artigo 52. Então, na verdade, a discussão hoje é, é correto esse fatiamento, quer dizer, desmembrar o processo em dois julgamentos, porque, na verdade, nós tivemos dois julgamentos. Nós tivemos dois quesitos, né? Quer dizer, duas perguntas que foram feitas aos senadores, que, na verdade, exerceram naquele momento a função de juiz. Eles foram os julgadores, foram os juízes. Como são os juízes nos processos do júri, né? Eles foram os juízes naquele momento e responderam a duas perguntas. Primeiro, sobre o impeachment e, em segundo lugar, em segundo ponto, sobre a inabilitação dela. Na verdade, isso está trazendo uma grande, você lê, uma grande discussão que vai aí perdurar por bastante tempo. Então, a gente está, nesse momento, nessa discussão de possibilidade desse desmembramento ou não, ou seja, se isso foi correto ou se não foi correto. Felino, a OAB, ela se posicionou favoravelmente ao impeachment, né? Desde o primeiro, do início mesmo, ela se posicionou dessa forma. Como que a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, está encarando esse fatiamento? Como que ela está vendo? Você poderia explicar isso para nós? Na verdade, a OAB já se manifestou lá no início sobre ser a favor do processo de impeachment, né? E, na verdade, esse fatiamento, o Conselho Federal entende que não deveria ocorrer esse fatiamento. Na verdade, é uma decisão única, né? Quer dizer, você, na verdade, essa inabilitação é uma consequência do julgamento. Quer dizer, o julgamento é, vamos afastar e essa pessoa vai se tornar inabilitada ou não? Então, essa deveria ser a pergunta e a única pergunta. Então, na verdade, esse desmembrar, ele foi um desmembramento, a meu sentido, inclusive, equivocado. Falou-se muito até em favorecer o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, já que uma decisão no Senado poderia ser utilizada como referência para depois uma votação lá na Câmara dos Deputados, né? Ou seja, talvez seria uma estratégia política dos que são favoráveis também ao Eduardo Cunha, né? Então, se discutiu muito isso. Já se falou, inclusive, que o Renan Calheiros também tinha esse interesse nesse fatiamento, né? E, na verdade, essa decisão, ela reflete no país e em todas as decisões de todas as ordens, né? Quer dizer, você tem uma decisão nesse sentido que vai refletir para todos os processos de todas as naturezas. Quer dizer, os políticos todos, o país todo está com os olhos voltados para essa decisão, o mundo todo está com os olhos voltados para essa decisão, e isso vai refletir fatalmente nos julgamentos de todos os processos que têm um cunho nesse mesmo ramo do direito, né? Quer dizer, vai refletir fatalmente para todos os processos. Ou seja, pode gerar efeitos muito negativos, já que a gente sabe histórico de políticos aí com muito histórico de corrupção, ou seja, ele pode ser impedido, pode perder o mandato, mas ele pode continuar depois habilitado para ser candidatado novamente. Negativo para a sociedade e positivo para o político, né? Quer dizer, e fatalmente isso que está acontecendo, quer dizer, essa decisão vai refletir em todos os julgamentos, né? E, na verdade, eles vão se utilizar desse processo para todos os outros julgamentos, a exemplo do ex-presidente da Câmara, né? Evelino, outra observação, outra situação que é muito colocada é sobre um julgamento político, né? Já que ele estava sendo julgado dentro do Senado mesmo sob a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Lewandowski. Porém, existe um embasamento jurídico para que aquele julgamento acontecesse, né? O projeto apresentado ali, o pedido de impeachment pela advogada Janaína Pascoal e pelo jurista Miguel Reale Júnior, ele estava bem fundamentado diante dos crimes de responsabilidade que a presidente teria cometido. É, na verdade, assim, existe uma lei que trata desse processo, quer dizer, do rito do processo de impeachment, o STF discutiu a exaustão de que forma seria, algumas coisas precisam ser trazidas à baila, foram respeitados os princípios da ampla defesa do contraditório devido ao processo legal, quer dizer, todas as provas foram produzidas, as partes, tanto acusação quanto defesa tiveram oportunidade de produzir as suas provas, os debates foram possíveis também, tanto de acusação quanto de defesa, o interrogatório da ex-presidente também foi oportunizado a ela, à luz do que a Constituição Federal diz, o interrogatório é uma oportunidade para ela se manifestar, inclusive se defender, quer dizer, apresentar a sua versão sobre os fatos, então esse processo caminhou no rigoroso observado os princípios constitucionais e fatalmente essa decisão, principalmente por ter a chancela do STF, não vai ser suscetível de ser atacada no seu proceder. A discussão que existe hoje é, existia a necessidade de desmembrar o julgamento ou não, a discussão de como as provas foram produzidas, enfim, já não cabe mais, nós já estamos no finalmente dessa discussão. Agora, Rivelino, foram colocados dois pedidos lá no Supremo Tribunal Federal, um dos que defendem a presidente Dilma querendo anular todo o processo, todo o processo de impeachment, julgando até que ela não teria realmente cometido crimes de responsabilidade fiscal, e o pedido dos que apoiaram o impeachment querendo que o processo valha a partir da primeira decisão, ou seja, foi impedida e que também seja inabilitado, ou seja, cancelando, anulando a segunda votação. Como que o senhor analisa essa situação? Porque acaba-se discutindo o processo como um todo, né? É. O STF não vai interferir na decisão do Senado. Esses pedidos já foram distribuídos, está com o ministro Teori Zavascki, e na verdade essa decisão é uma decisão do próprio Senado, quer dizer, não pode ter interferência de um poder sobre outro. O STF atuou nesse processo porque a Constituição fala que o presidente da sessão vai ser o presidente do STF, e o STF se manifestou também para estipular o rito do processo. Então o STF fatalmente não vai influenciar na decisão do Senado. O máximo que pode acontecer, se porventura acontecer, é uma nova votação. Agora o STF modificar a decisão fatalmente não vai ocorrer. O STF está sendo provocado, pode acontecer da necessidade de uma nova votação, mas modificar a decisão o STF fatalmente não vai, porque senão ele vai interferir no outro poder. Ou seja, mas uma nova votação poderia significar talvez um resultado diferente? Talvez não, a base continua a mesma, a posição dos senadores continua a mesma. Eu acho muito pouco provável que isso aconteça, quer dizer, que o STF submeta a novo julgamento, mesmo porque o próprio STF ditou a regra, essa decisão de fatiamento foi do presidente, que tinha a prerrogativa de decidir dessa forma, foi uma decisão dele, mesmo que tenha sido provocado por uma ala ou por outra ala, foi uma decisão dele. Ele entendeu que aquela decisão era a decisão mais acertada para aquele momento e fatalmente o STF não vai influenciar nesse sentido para determinar um novo julgamento. Tá certo, Rivelino. Olha, quero te agradecer muito por ter aceito o nosso convite, ter vindo aqui ao programa Jogo Limpo, conversar com a gente um pouquinho sobre o impeachment da presidente Dilma Rousseff, né, e também a posse do presidente Michel Temer, né, ex-vice-presidente e presidente agora em definitivo, né, presidente da República do Brasil. Muito obrigado pela presença e as próximas programas estão abertas para que você retorne mais vezes. Eu que agradeço ao convite, estou sempre à disposição e parabéns a vocês todos pelo programa. Grande abraço, Rivelino. Muito obrigado. E a gente encerra aqui esse primeiro bloco, vamos para um rápido intervalo e já já a gente volta. Não sai daí não. De volta do intervalo com o programa Jogo Limpo, nesse bloco a gente conversa com o cientista político Davidson Cruz. Davidson, bem-vindo ao programa Jogo Limpo. Uma alegria recebê-lo aqui no programa. Agradeço, Fabiano. Davidson, momento de turbulência no país, acabamos de sofrer um impeachment de uma presidente, né, a presidente Dilma Rousseff, definitivamente afastada do poder, diante de um processo legal e dentro do que prevê a Constituição, né. Isso nós até conversamos no bloco anterior com um advogado especialista em constitucional. No âmbito da política nacional, como que você analisa esse momento? Como que você enxerga esse momento que o Brasil está vivendo como cientista político? Na verdade, o momento de incerteza, o período de incerteza, ele vai se manter até haverem novas eleições, porque você tem um questionamento tanto quanto a legitimidade do processo de impeachment, ou seja, você terminou a fase no Congresso Nacional e você começa a fase dos recursos ao Supremo. Então, nesse momento, até novas eleições, independente da posição do STF, vai haver questionamento a esse governo. Então, a ideia é que continua o processo de instabilidade política nacional. Isso não se resolve nem termina com a posição do Senado. Na verdade, a posição do Senado, seja do ponto de vista legal, seja do ponto de vista político, ela passa a ser questionada. Ou seja, tanto os congressistas, sejam os senadores, sejam os deputados federais, eles vão ter que justificar o seu posicionamento da sociedade. Se o governo Temer não tiver sucesso econômico e político, o apoio que o levou à deposição da presidente Dilma pode migrar e se esvaziar no governo terreno dele também, e ele também vir a manter-se num quadro de instabilidade política. A popularidade dele é extremamente baixa e também ele está em processo de impeachment no Congresso. Só que você tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal, a qual os partidos não indicaram mesmo para a comissão do impeachment do Michel Temer, por atos análogos àqueles aos quais a Dilma foi acusada. Agora, Davidson, algo que diferencia talvez as duas situações, a presidilma Rousseff perdeu a condição de governabilidade quando ela se distanciou do Congresso, dos deputados federais e dos senadores. Ou seja, ela criou uma condição de não governabilidade. Algo que o Temer, talvez pela sua postura um pouco mais de relação mesmo com os poderes, por ter estado no Congresso Nacional por muitos anos, ter uma bagagem e o conhecimento, bons relacionamentos, talvez ele ganhe um pouco mais de ponto nisso em relação ao Congresso, na verdade. A pergunta é que senador e que deputado federal vai manter o apoio a Temer num quadro de baixíssima popularidade dele, de baixíssima popularidade do governo. A pergunta é, uma coisa são os congressistas sacrificarem a presidente para salvarem seus mandatos. Outra coisa é eles sacrificarem os seus mandatos para salvarem Temer. Se a população, se os níveis de popularidade do Temer não se reverterem, a economia não reagir, e houver uma legitimidade mais política, popular, ao governo Temer, a tendência é também esse apoio no Congresso se esvaziar. Nenhum senador, nenhum deputado federal vai manter esse apoio a Temer a troco de nada. Mas não estaria muito cedo, talvez, para avaliar a popularidade do presidente, sendo que ele até então estava como presidente interino, agora que ele assume de fato como presidente da República? Não, não porque ele não tem lua de mel, porque ele já estava como vice antes e ele entrou como interino e depois como efetivo. Mas é diferente. Você como interino ou você não tem talvez aquela... Você só tem... A investidura, né? A investidura do general. A lua de mel com o eleitor e com a sociedade, inclusive com o Congresso, ele ocorre quando você tem uma eleição e há expectativas positivas que após a posse o governo vá realizar mudanças e efetiva a população. Isso não existe no governo Temer. Ele não passou pelo crivo da vontade popular do ponto de vista legal. Ele é o vice que as pessoas... Uma parcela da população nem sabia que ele era vice, não sabia... Mas ele foi eleito junto com o presidente, na mesma chapa. A pergunta é o seguinte, sim, mas isso garante apenas a legitimidade formal e legal. A legitimidade política está vinculada à crença no mandatário dada no voto específico a ele. Isso não se converte automaticamente do presidente para o vice. Você ter a legitimidade formal e legal não te garante a legitimidade política por si só. A legitimidade política também não vem necessariamente apenas do fato de ter maioria no Congresso e ter maioria parlamentar eventual. Ela vem do processo eleitoral em si. E nesse sentido, o fato é, mesmo que os votos que ele diga que os votos que foram dados a Dilma foram dados a ele, o fato é que as pessoas não votaram diretamente nele. E não votaram no programa dele. E exatamente, se esse programa do Temer tiver rejeição popular, a tendência é manter um quadro de crise institucional, de crise política. E esse apoio no Senado e na Câmara se esvaziar também. Qual é o deputado, qual é o senador que vai sacrificar o seu futuro político em nome de um governo de baixíssima popularidade? Do mesmo maneira que se comportou em relação a Dilma, pode vir a se comportar em relação ao Temer. Porque os mandatos parlamentares querem se salvar a si próprios. Devisso, mas eu continuo tendo um pouco de dificuldade aqui em entender essa popularidade do presidente. Se nós, por exemplo, começarmos a analisar as manifestações de rua, que querendo ou não acaba sendo um grande puxador de movimentos políticos, já que acredito que o que puxa realmente os políticos seja as ruas, seja quem eu elegeu, o povo que eu elegeu. Os movimentos de rua, por exemplo, contra o presidente Dilma, antes do impeachment, eram muito maiores, muito mais expressivos do que os movimentos atuais, que nós estamos acompanhando aí, bem menores, bem pequenos, contra o presidente Temer. Aliás, parece que esses movimentos são mais relacionados aos petistas mesmo, não tanto contra a população em geral. Dá essa impressão, não é? Eu acho que isso aí, a fala do Michel Temer na China, nesse final de semana, foi, no último final de semana, chega a ser emblemático. Ele falou que era coisa de 40, 50. O que se viu na Avenida Paulista, no domingo, foram mais de 100 mil pessoas. O que é que se tem hoje? Hoje, as parcelas dos movimentos, dos setores da classe média alta, que foram às ruas, em prol da deposição da presidente Dilma, não estão indo à rua para poder defender o Temer. E não vão. Efetivamente, não vão. Não vão. Entretanto, você tem uma parcela considerável da população, que era a base de apoio da presidente Dilma, e formada também por setores críticos, mas que tem um posicionamento em prol das eleições diretas. Eles estão indo para a rua e estão ganhando. Então, a ideia de que são 40, 50 pessoas, ela meio que caiu por terra. Mais de 100 mil pessoas na Avenida Paulista ontem, mais de 20, 30 mil pessoas em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, desde a punição, o afastamento definitivo da Dilma, é significativo. Na medida que a rejeição ao governo, ela se mantenha, e ela venha a se aumentar, e o governo e as manifestações, elas se aumentem, se você não tiver, e a popularidade do Michel Temer não reagir, a tendência é que esse governo também continue em situação de quadro de instabilidade. Ou seja, as expectativas econômicas, as expectativas políticas, vão continuar pessimistas no médio e longo prazo. Agora, algumas pesquisas mostravam que uma troca de presidente ou uma nova eleição poderia melhorar as expectativas da economia. Você acredita que uma nova eleição resolveria o problema, então? A nova eleição, ela não resolve o problema, ela cria legitimidade, para que aquele que é eleito resolva o problema, os problemas. Você não... Os problemas causados pelo governo anterior, que não soube governar o país. Os governos, os governos, eles administram problemas que podem ter origem na sua própria relação com o Congresso, com a sociedade, mas também problemas que advêm da relação com a economia. O governo, como a gente vive num sistema democrático, a economia brasileira está interligada com o capitalismo internacional, então, você... tudo que ocorre no sistema capitalista mundo atinge o Brasil. Então, da mesma maneira que a crise econômica atingiu os Estados Unidos, atingiu a Europa, atingiu a China, também atingiu o Brasil. Se o Brasil fosse um país isolado do mundo, isso aí não ocorreria. Ocorreria em função somente dos problemas internos. Então, o que uma nova eleição daria era a legitimidade para que o mandatário resolva os problemas. Sem legitimidade, isso fica mais difícil, porque as pessoas, elas tendem a acreditar que as coisas vão melhorar e elas se esforçam para as coisas irem melhorar se elas acreditam que os seus líderes têm legitimidade para poder fazer a sua vontade naquele programa que elas acreditam que elas votaram. Michel Temer não teve programa votado na urna. Ele é um programa ad hoc. Ele pega, é exposte ao fato de se colocar como empossado. Isso cria um problema de crise, de legitimidade, que ele precisa resolver. Ele só resolveria isso no curtíssimo prazo se você tivesse um crescimento da economia e um apoio popular. E isso não está acontecendo. Por mais que eles tenham se esforçado, por mais que eles se esforçam, isso não está acontecendo nem vai acontecer de maneira tão fácil assim. Davidson, outro ponto, e até encerrando, que o nosso tema já está quase concluindo, o tempo do bloco, as reformas realmente mais emergenciais, o que é isso na previdência, tantas questões que envolvem a economia do país, as finanças do país, ficaram também para o Temer resolver. Isso não é nada popular. Você mexer em direitos que a população já tem há muito tempo, isso atrapalha na popularidade. Você não acha que talvez por essa função que foi atribuída a ele, já que o governo anterior, a própria presidente Dilma, não tentou desenrolar isso com tanta rapidez, não ajuda a diminuir a popularidade do presidente atual? Essa agenda não foi a agenda eleita nas urnas. Então, portanto, não é uma agenda da sociedade. Mas necessária para a economia do país. É uma agenda que setores do empresariado colocaram no colo do Temer, e o Temer colocou como sendo dele. Mas você concorda que é necessária para o país no momento? A gente está vivendo um momento de economia difícil. É necessário que o governo tenha legitimidade para implementar aquilo que tem apoio popular. A pergunta é se a população dá apoio a essa agenda. E as sinalizações que estão tendo é que a população não dá legitimidade a essa agenda. Porque você tem um impacto sobre a população mais pobre, que depende de políticas sociais, que depende de proteção econômica, que depende dessas políticas da consolidação da lei do trabalho que foram criadas desde o governo Vargas. Você destruir esse legado de 50, 60 anos de proteção social, e você não colocar nada no seu lugar, isso cria uma situação de extrema incerteza para a população. O que o Temer oferece após isso? Só o fato das pessoas terem emprego? Isso é pouco. Você acha, então, que não é suficiente? Não é suficiente, porque as pessoas continuam precisando de ter curso superior, precisa ter Bolsa Família, precisa ter fundo de garantia, precisa ter serviço, precisa ter essa série de proteções sociais. Se você retira essas proteções sociais, você cria uma situação de incerteza muito grande para aquele que sai do mercado de trabalho. Tá certo. Davis, olha, quero te agradecer muito por essa entrevista, ter aceitado o nosso convite vindo aqui ao programa Jogo Limpo conversar com a gente um pouco sobre política, política nacional, em especial sobre o impeachment da presidente Dilma Rousseff e a posse definitiva do presidente Michel Temer. Obrigado pela presença aqui no programa. Eu que agradeço e estarei sempre disponível para qualquer entrevista que me chamarem. Muito obrigado, Davis. Bom, hoje antes de encerrar o programa Jogo Limpo, eu senti a necessidade de conversar um pouquinho com você, telespectador, sobre o processo de impeachment. Hoje o programa tratou especificamente sobre o impeachment da presidente Dilma Rousseff e também sobre a posse do presidente Michel Temer, ex-vice-presidente da República, atual presidente em definitivo da República do Brasil. O programa Jogo Limpo acompanhou desde o início do processo. Há nove meses vamos acompanhando, sempre dando amplo espaço para tanto a parte que era favorável ao processo como a parte que era contrária. Abrimos espaço para todos os meios. Mas a gente precisa muito deixar claro também que o Brasil precisa iniciar um momento de mudança. Nós temos que parar essa divisão, interromper esse ciclo de briga e de divisão. E fica aqui essa vontade nossa de expressar isso para você, que é o telespectador do programa Jogo Limpo, que trata sobre a política aqui na Imagem TV. Passado o processo de impeachment, a gente observa a permanência das manifestações de rua. Parece que as pessoas ainda continuam nesse embate PT versus PSDB e tantos outros partidos. O Brasil precisa mudar. Nós estamos com um movimento de muita dificuldade financeira no país. A economia está em caos. Mais de 12 milhões de desempregados no país. O processo acabou. Seguiu o rito do processo de impeachment segundo o que manda a legislação. Uma votação, inclusive, presidida pelo ministro Lewandowski, presidente do Supremo, Tribunal Federal. Ou seja, seguindo todo o processo, todo o que manda realmente esse processo de impeachment. A nossa torcida é que o Brasil siga o rumo, possa mudar esse jogo e que continue realmente, volte a crescer e que as coisas possam mudar para todos nós. Esse é o desejo do programa Jogo Limpo, desejo do Fabio Rossi, apresentador desse programa, que a gente possa dar um novo rumo para o nosso país. E a gente encerra aqui o programa Jogo Limpo de hoje, agradecendo a nossa audiência e a sua companhia. Lembrando que o nosso programa inédito é exibido todas as quartas-feiras às sete e meia da noite aqui na Imagem TV com duas repressas diárias às onze e meia da manhã e sete e meia da noite. A transmissão também é simultânea pela internet. O endereço é imagem.tv.br barra ao vivo. Obrigado pela companhia. Até semana que vem. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau. Tchau, tchau.